É muito bom estar aqui hoje, prestigiando esse momento importante dessa entidade que muito tem feito por todos nós. Já são muitos anos de atuação frente a ações que favorecem as pessoas o mais possível. Então, assim, eu fui criado nessa casa, acompanhei meus pais desde pequeno, e sei a importância disso aqui. Parabenizar a doutora Catice, que está deixando um legado, deixando um trabalho bacana, importante. A presidente da Casa da Amizade, também a Regina, ambas presidiram de forma muito contundente, muito, assim, mesmo diante de tantas dificuldades aí de frente a uma pandemia, restrições aos eventos, que a sociedade, de maneira geral, ela apoia a entidade. Quando a entidade coloca um costelão, um evento de massas, trouxe a inovação agora do dia do arroz, e a gente viu isso fluir e acontecer, mesmo com todas as dificuldades. Isso é fruto, claro, que do companheirismo de todos aqui que são voluntários e têm, por vocação, servir. E desejar aqui, de coração, a professora Ilse, que foi minha professora de inglês, conheço há muitos anos, sei da capacidade que tem, ter um currículo aí de 29 anos dentro de uma instituição de ensino. E ao Tiago, né, que traz também a sua experiência, né, e a sua vontade, a força da juventude para contribuir com a instituição. Formou um excelente time e tenho certeza que tudo vai dar muito certo, né, está nas mãos de Deus. O Rotary e a Casa da Amizade têm um papel fundamental na nossa sociedade. E, então, assim, a gente só tem que agradecer a essas pessoas que aqui compõem e trabalham por todos nós.